Um canal azul vai colorindo de verde o que a seca deixou sem cor. Ah, é uma alegria, quando tem água. É a coisa mais preciosa pra nós. Não tem outro meio que eu viver sem ser a terra azul. Estamos no sertão da Paraíba. Há 20 anos, o governo do estado construiu este canal para levar água para as plantações. Vendo do alto, parece que está tudo resolvido. Até que a gente cai na real. Quando nós começamos aqui era bom demais, era água de dia e de noite. Mas desde 2013, voltou a faltar água. Nós estamos aqui praticamente sobrevivendo. Com o mínimo dos mínimos. Isso já são quantos anos vivendo assim? Vai fazer dois anos. Se não tivesse havido tanto desvio nesse trajeto, hoje essa plantação não estaria dessa forma. Não estaria sofrendo desse jeito aqui. Vamos entender o que aconteceu. O canal da Redenção leva água de um açude da cidade de Coremas para o município de Souza. Tem 37 quilômetros de extensão. Foi construído para irrigar 181 propriedades na zona rural de Souza. O senhor acha o projeto, de uma forma geral, importante para a comunidade, para a região? Com certeza, viu? Porque, olha, para você ter ideia, eu, quando cheguei aqui, o que eu tinha era uma bicicleta. Eu vinha para cá na bicicleta. E hoje eu tenho a minha própria área, tenho um carrinho para já levar a minha produção para o mercado. Tudo isso em cima da terra? Tudo em cima da terra. E dou graças a esse projeto. Agora, se continuar diminuindo a quantidade de água... E já tem noite que eu perco sono, pensando nisso. Nós fomos até a fonte desse projeto de irrigação. Há sete anos que o reservatório de Coremas não atinge o nível máximo. Agora, mesmo no período de chuva, ele só está com 14% da capacidade. O normal seria que a água viesse até aqui onde eu estou. Mas olha só como está baixo. A seca rigorosa dos últimos anos aumentou o desvio de água ao longo do canal. Antes que ele desemboque na zona rural de Souza. Quem rouba a água do canal deixa a estrutura de canos toda pronta, meio que escondida aqui no meio do mato. Quando eles percebem que não há fiscalização, pegam outro cano e colocam na água. As imagens feitas pelo Tribunal de Contas da Paraíba mostram como é fácil encontrar esses canos. Como é difícil achar fiscais. Esse é outro exemplo, claro, da falta de controle da água que sai do canal. Esse caminhão-pipa, por exemplo, não tem autorização para retirar água aqui. Vai levar 15 mil litros para serem vendidos na cidade. E o desvio não é feito apenas por comerciantes de água ou por pequenos agricultores de fora da área prevista no projeto. O Tribunal de Contas da Paraíba investiga grandes fazendas. Esta é uma das propriedades investigadas pelo Tribunal de Contas da Paraíba. Aqui são 18 mil pés de coco. O que chamou a atenção do tribunal foi esse açude, que permanece assim, cheio, durante o ano todo, mesmo no período da seca. Agora, o curioso, olha só, é que ele fica bem ao lado do canal. A suspeita é que o açude seja mantido com água do canal. Hoje a gente está tentando achar o dono da propriedade. Quem é o dono? O dono daqui é Fábio Tayroni. Fábio Tayroni é ex-prefeito de Souza. Ele não quis gravar entrevista. Confirmou para o telefone que já retirou a água do canal. Mas disse que não faz mais isso e que a fazenda hoje está arrendada. Botamos de novo o pé na estrada. Esse daqui é um dos maiores exemplos que a gente encontrou até agora de captação ilegal de água aqui do canal. É uma bomba grande e ela puxa a água do canal aqui para essa fazenda. Uma fazenda produtora de leite, em que os pastos são irrigados. Essa fazenda também aparece no relatório do Tribunal de Contas aqui do estado da Paraíba. O proprietário da fazenda, Thiago Isis, disse que ela está arrendada. O arrendatário, Carlos Antônio Mendes, afirma que recebeu autorização do estado para retirar água, mas não apresentou nenhum documento. A gente pegou a quantidade de água que ia gastar e depois disse que vinha esse documento. Até hoje não chegou. Segundo o Tribunal de Contas da Paraíba, cabe ao governo do estado fiscalizar o canal. O presidente da agência responsável pelo canal reconhece que faltam fiscais. Não é fácil fiscalizar 37 quilômetros com as condições que nós dispomos hoje. E confirma que a água é um bem público. Para se retirar, tem que ter licença, autorização para usá-la. Este fazendeiro de Souza tem autorização, mas o volume que recebe é tão baixo que ele perdeu as plantações de Romã e Goiaba. Hoje, quase 50% da água liberada, 37 quilômetros daqui, não vem para cá e é consumido. Consumido parcialmente por pequenos produtores que querem realmente alimentar ou que precisavam alimentar o gado. A outra parte é consumido por proprietários muito maiores, que estão com água farta e puxando água direto dentro do canal. E há quanto tempo que não vem água na torneira? Água na torneira veio segunda de meia-noite. Hoje é? Hoje é sexta. Quatro dias? Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias. Quatro dias.